Música Meu nome é Leandro da Silva, como apelido é Leandro Silva, nasci numa cidade do interior de São Paulo, Sorocaba. Recentemente fui emprestado para o Ceará e hoje estou muito feliz aqui em estar no Curitiba. A expectativa é de fazer um bom trabalho, de ter um ano com os objetivos alcançados, né? Estrutura, o clube dá total estrutura para o jogador, desde o campo até toda assessoria de marketing, fisiologista, fisioterapia. Então eu estou muito feliz, quero fazer um ano maravilhoso aqui, como eu falei, conquistar nossos objetivos, que é subir para a Série A e ser feliz aqui junto com meus companheiros. Eu chego para abrigar posição, né? Eu chego para ajudar, vou conquistar meu espaço. Então o torcedor pode esperar um Leandro Silva com muita vontade, com muita vontade de vencer, um cara que não gosta de perder nem no empapar, nem no rachão. Então eu quero dar meu máximo junto com meus companheiros, para, como eu falei, conquistar nossos objetivos e a expectativa é grande de fazer um bom trabalho. Já joguei com o Vinicius Piscis, fiz a base no São Caetano do Sul, né? Lá em São Paulo. E depois joguei de novo no Atlético de Sorocaba com ele. Joguei no Havaí com o Simeão. Então são dois caras fenomenal. Então, se ele está aqui, se os dois estão aqui, porque tem muita qualidade para jogar aqui no Curitiba. Mesmo de fora, mesmo estando lá no Ceará, eu acompanhei aqui, né? Como você falou, tivemos uma derrota no primeiro jogo, mas vencemos em casa. O mais importante é vencer em casa. Então, com o apoio da torcida, aqui a torcida lota o estádio, apoia os jogadores até o final. Então, esse apoio da torcida é muito importante. E o objetivo maior é subir para a Série A. A gente sabe com a grandeza do Coxa, então não pode se manter na Série B. O tamanho da torcida é um time grande, então é ter que brigar lá em cima. Nosso objetivo maior é ter que pensar em ser campeão da Série B. Então, a gente tem que brigar lá em cima e cada jogo que a gente disputar tem que dar o máximo. Fala, torcida Coxa Branca. Aqui quem fala é o Leandro Silva. Estou muito feliz por estar aqui ajudando vocês, ajudando nossos companheiros, ajudando vocês a lotar o estádio junto com a nossa força. Então, espero dar o meu melhor, espero dar o meu máximo. Vou correr até o final para honrar essa camisa e ser muito feliz em conquistar nossos objetivos. Valeu? Um abraço.